E aí pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu vim aqui pra fazer a transferência dos peixes pra nova casa deles aqui, o aquarão de 150 litros. O aquário tá meio sujo agora porque eu fiz uma mudança aí da posição dos canos pra ter um aproveitamento melhor do aquecedor. Então eu percebi que colocando o aquecedor, a entrada de água do cano em separado do aquecedor, ele tava aproveitando melhor o aquecimento aí e ligando até menos vezes. E no que eu liguei de novo, saiu aquele monte de sujeirada do cano que sempre fica quando a gente religa, mas logo logo ele já vai absorver de novo. Beleza? Os peixes tão aqui ó, tão aí esperando. Eu tive que separar os sinodontes gente, porque o louro tava batendo muito nele, porque não tinha nenhum esconderijo nem nada né, então acabou ficando aí meio refém. Eu pus ele ali naquela proteção ali que eu ganhei até pra ele ficar mais protegido. Tava ali com o canister rodando, a água tá limpinha, eles tavam comendo numa boa, nenhum óbito. Os mato grosso e os libres eu levei pro lago do meu sogro, eles tão lá agora. Acabei optando mesmo por fazer essa mudança, deixar só platiz então na montagem. Os botes tão tudo mundo bem né, os botes, o lábio, o cascudo, o algaíter, o louro, ficou umas plantinhas pra eles aí, a iluminação desligando normalmente. E agora eles vão vir pra cá. Eu comprei algumas plantinhas novas inclusive, então eu comprei aqui as higrófilas que eu queria, que não tinha na época. Plantei elas faz pouco tempo, faz uns 3 dias, acho que foi 5 dias. Então elas só ergueram né, ficaram retas, não deram folha nem nada ainda. Mas tão bem, eu comprei essa planta aqui que o vendedor nem sabia o nome gente. Pra mim isso aqui nem parece planta aquática, parece coisa de hidroponia, área de charco, alguma coisa do tipo. Mas tava 1 real a mudinha lá, eu peguei, falei vou testar. As higrófilas tão ali crescendo bem, as higrófilas por esperma. Essa aqui eu não lembro a variação da higrófila dela, porque eu compro isso aqui gente, é num tanque, vai solto assim, não tem nome, não tem nada. Então eu nunca soube direito o nome dessa higrófila, só sempre soube que era um tipo de higrófila. Aqui eu também ganhei um termômetro digital, olha que bacana, a temperatura aí tá bacana, tá funcionando bem. Ele fica ali, então ele mede nesse pontinho aqui, tá vendo? Aí o fiozinho passa por fora, vem aqui e liga aqui, funciona com uma bateriazinha. Mede em graus Celsius e Fahrenheit, até bem moderno né? Bem legal. Acho mais preciso, vai dar pra ter um controle melhor da temperatura e tá aí funcionando. 27.9, tá bacana, tá legalzinho. E eu coloquei um termostato um pouco mais forte que eu tinha aqui, porque o outro não tava dando conta. E vamos ver. Vamos ver, então vou fazer a soltura, tá tudo bem aí, você vê que as plantas cresceram bem desde o último vídeo né? Aquelas plantinhas toda torta lá, como elas estavam, como tão indo bem, as amazonenses tão bem também. Mudei a amazonense de lugar, coloquei as higrófilas aqui, porque essa higrófila tende a deixar umas folhas grandonas, mais deitadas assim. Então a tendência é que fique mais bonito. Beleza? Então tá aí pessoal, as bolinhas tão lá ainda, só fiz a inversão de lados né? Então as bolinhas tão aí também. Ah, outra coisa, eu tive que mudar aqui a fita de LED. Eu vou abrir aqui, vai dar uma clareada na luz aí pra vocês ó. O que aconteceu gente? Eu fiz aquela instalação daquele jeito, só com a cola que veio. E aí eu cheguei em casa um belo dia, isso aqui tava tudo dentro da água. Caiu tudo, descolou, tive que colar novamente. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma cola de Super Bonder, fui passando embaixo, fui colando ó. E aí eu tecolei retinho agora, estão todos alinhadinhos os LEDs, bonitinho ó, tá vendo? Ficou mais, até mais bonitinho que nem tava da outra vez. E aí nas frestas aqui ó, passei cola quente, tá vendo ó? Enchi de cola quente, refiz as soldas ó, tive que refazer tudo de novo. E aí passei cola quente em volta de tudo ó, pra vedar bem. Porque a fita, aqui a fita LED ela já vem com uma proteção né? Ela já é a prova d'água, essa que eu comprei. Só que nas laterais não. Então pra não entrar água né, entre a fita e o Super Bonder, eu passei cola quente aqui em tudo ó, tudinho, tudo com Super Bonder ó. Bem feitinho agora, bem mais forte. E tá aí ó, tá funcionando bem, legalzinho. As plantas tão indo bem, gostaram bem dessa iluminação. Vê que elas já tão bem mais nelas, verdinhas e tal. E o aquário tá aí, prontão. E agora eu vou soltar os peixes aí, beleza? Então eu vou filmando aí quando eu soltar cada um. O procedimento é aquele que vocês já viram no vídeo que eu tenho postado anteriormente, de como soltar os peixes. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar eles num saquinho que eu tenho aqui guardado, saquinho de peixe, que eu comprei da última vez. Vou colocar, vou fazer mergulhar, vai fazendo as trocas. E eu vou filmando conforme eu for soltando cada um deles. Vou começar pelos platis, e vou ver na ordem aí de quem eu solto. O louro vai ser o último, porque como ele é muito bravo, eu vou deixar ele por último, pra ele não se sentir já o rei do pedaço. Beleza? Então fica aí, pessoal, com a mudança. Bom, pessoal, agora eu vou soltar então os platis. Primeiro os peixinhos que eu aclimatei aqui. Já fiz todo aquele processo que vocês já viram no vídeo lá de soltando novos peixes no aquário. Eu vou virar água aqui, porque a água é a água do meu aquário, que eu já confio, sei que tá boa, então não tem problema de trazer nenhuma doença, mesmo porque são os mesmos peixes. Ok? Mas se for um peixe novo, que veio da loja, nunca faça isso. Assim como eu ensinei vocês lá no vídeo soltando novos peixinhos. Então tá aí os primeiros habitantes do aquário. Já caíram meio perdidos já. Deixa eu fechar aqui pra ficar melhor. Já deu um colorido novo. Vamos ver como é que eles vão reagir. Primeira reação é ficar meio perdidinho, né? Normal. Eles já vão com ela. Já começou a beliscar já as sujeirinhas que estão boiando, olha lá. Já tô em casa já, olha. Aí tá todo mundo bem. Numa boa. Beleza. Próximo passo agora então. Vou soltar as botias, depois o bicolor, algaíter, cascudo, sinodontes e o louro por último. Bora lá então. Bom, agora eu vou soltar as botias então. Mais dois indo aí pro aquário. Já estão climatadas, estão bem assustadas. Provavelmente vão ficar... A gente vai ver elas aí por mais um tempo agora bem assustadas, que nem elas eram logo no começo, nos vídeos antigos. Olha lá, soltei as duas. Por enquanto estão bem. Estão à vontade. Já deram uma assustadinha ali. Já pegaram a toquinha. Daqui a pouco o louro chega lá e ele expulsa elas da toquinha. Mas tá aí, olha. Os platis estão bem também. Estão numa boa. Já comeram, já pediram comida aqui. Quando eu cheguei perto eu já dei comida pra eles. E agora eu vou soltar mais. Vou soltar o cascudo, o lábio, o algaíter, o sinodontes já. E o louro fica por último. Bom, agora eu vou soltar então o sinodontes, bicolor, cascudo e o algaíter. E aí a gente fecha a soltura depois com o louro. Ó o sinodontes saindo agora. Mais minutos. E aí. E agora... Vou soltar aqui o resto do pessoal. O cascudo aqui é mais chatinho disso aí. O algaíter já saiu na bala. E esse agora o cascudinho. Agora só fica faltando louro, gente. Tá ali, sozinho ali, ó. Tá até meio assustado agora. Vai ficar faltando ele. O resto dos peixes estão aí. O bicola já chegou, já ficou escurão já. Já voltou a cor dele. Tava sem cor lá no outro aquário. As botes sumiram. Não sei onde elas estão. Por incrível que pareça. Não tô achando, mas elas devem estar enfiadas. Algum buraquinho, algum cantinho. Bem apertado. É isso aí. Agora é só soltar o louro. Bom pessoal, agora eu vou soltar por último então o louro. Aclimatei ele aqui já. Agora é só soltar o bichão aí. Os outros peixes já estão bem, já estão bem aclimatados. O louro já foi lá pra toquinha. Vamos ver como é que ele vai reagir no aquário novo. Já chegou bravão já, hein. Já tá bravão, espantando os sinodontes. Note que tá bem então. Já se acostumou com a casa nova. Bom, é isso aí então pessoal. Todos os peixes estão soltos. O aquário foi transferido de vez. O próximo agora vai pra um novo destino aí. Pra alguma pessoa que queira ele. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha bacana aqui. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal. Acompanha toda a história aí. Tem toda a história do aquário, do louro. O louro já tá aí comigo faz um bom tempo. Vocês vão poder acompanhar toda a história e o crescimento deles. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.